do pior que pode existir. Qualquer coisa agora, se o exército não avançar, que pra mim seria uma covardia, o povo precisa guerrear. Morrer periando é uma coisa, e morrer estrupado dentro de casa, sem poder ter direito de nada, ver tua família sendo assassinada, sem poder fazer nada, é muito pior. Morrer com ombro é até bonito. Até porque nós que acreditamos em Deus, a vida pra nós não acaba. A vida morre é quando acaba a moral do homem. E a crise que nós estamos passando é justamente essa. Não é financeira, não é um bife de picanha que vai nos curar. É a nossa moral que está sendo ameaçada. É a moral do país, é os nossos direitos, a liberdade, a liberdade está pregada a Deus. Não existe liberdade sem Deus. Tanto é que muitas vezes tu te separa e deixa a tua mulher pra procurar liberdade, caçar a mulher ali na rua, e tu vira o homem mais infeliz do mundo. A tua liberdade estava lá e tu abandonou. Porque ela está ligada às coisas de Deus. O homem é um projeto de Deus. E quando esse projeto cai, o homem cai também. Então o que nós temos que fazer é isso. Bolsonaro, o exército precisa se manifestar. Se ele não se manifestar, Bolsonaro tem que se manifeste. Falou demais no início e está falando muito pouco agora. Se ele não falar, Mano Lima vai falar. E quem for tal daqui mesmo? O pior que pode existir. Qualquer coisa agora, se o exército não avançar, que pra mim seria uma covardia, o povo precisa guerrear. Morrer periando é uma coisa. E morrer estrupado dentro de casa, sem poder ter direito de nada, ver tua família sendo assassinada, sem poder fazer nada, é muito pior. Morrer com honra.